Hum, hum, Pepe, terminei de fazer as plantações. Sério? Olha aqui, a gente foi convidado para uma festa. Sério, menina, mas eu tô com sono. Mas é uma festa de Halloween. Menina, deve ter um chefão para a gente matar. Não sei, mas antes a gente tem que explorar, né? Porque eu já tô com pouca vida. Sim, que eu já tava lutando pra ver. Pepe, então me empresta uma espada. Tá, eu comprei uma espada pra você, bem linda. Sabia? Não sai daí, senão vai jogar. Sim, aqui, ó. Ó, o que que é isso? Muito obrigada. De nada. Porque eu não tinha espada. E eu fiz. Olha, tem uma carinha de abelha. Sério? Mas sabia que eu tenho uma abelha, Pepe? Sério? Vamos ver aqui. Olha essa mansão! Vamos mandar uma coisa. Vou tentar dar pra entrar. Não, gente. Que mansão linda! Mas não dá pra entrar. Eu vou matar tudo. Mas não dá pra entrar, Pepe. Pepe! Escuta a musquinha de Halloween. Que assustadora! Nossa, que menina linda. Na verdade é feio. Meu Deus. Pepe, tá preparado? Tô preparado. Peraí que eu vou pegar aqui já comidas. Bora! É mistério! Por quê? Não sei! É mistério pra gente fazer. Estão mudando aqui, ó. É aqui, Pepe. Estão mudando. Então vamos aqui. Iá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, menina concorda. Pepe. Vamos passar aqui na ponte. Ai, ela vai se quebrar, minha. Ai, gente. Se quebrou. Ai, Pepe, eu morro de medo. De ponte, você sabe disso. Eu tenho morro de medo. É pra lá. Ai, tá quebrou a dor. Ai, a união tá arrastando tudo. Ai, ai. Vou botar o monto. Blé. Ai, eu também vou. Oi. Nada, nada. Nada, nada. Vem aqui, eu me acorde pro chefão. Chefão? Sim. Uma bruxa. É a vovó bruxa? Vovó bruxa. Ai, eu tô com medo. Eu vou embora. Não, Nia, não. Ai, eu tenho medo. Olha lá. Ai, tem uma abóbora. Viu? Vou matar a vovó. Ah, não. Essa não é a vovó, não. Essa que é a vovó. Ai, ela me matou, Nia. Nem vira um ratinho, eu. Você daqui que é a vovó? Virei um rato. Virei um rato. Não virou não. Ai, eu também virei um rato. Um rato. Porra. Como é que mata essa avó? Eu tô... Ai, ai, ai. Virei um ratinho. Por que que eu não tô conseguindo atacar a vovó? Porque você... É que ela tá embaixo da terra. É por isso que não tá dando? Por isso que não tá dando. Ela tem que levantar. Ah, não. Vai ter que esperar. Quanto... Ai, ai. Essa pessoa tem que ser morta. Não, ela tem... Essa pessoa tem que matar ela. E daí ela vai ficar mais forte. Saber que ela vai voar, Nia. Ela vai voar? Em algum momento? Vou pisar nela. Mais um rato. Ah! Virei um rato. Três. Que nojo. Mas dá até que esse rato é bonitinho. É. Mas fica longe pra... Voltar minha vida ao normal. A vovó é do Minecraft. É. Ai, muda isso. Ui. Essa vovó, né? Ai! Ela levantou. Toma essa, vovó. Ela ainda tá encalada. Ela ainda tá encalada. E, gente. Já deixou... Ah, vovó. Eu ganhei um troféu. Gente. Já deixe o seu like. Se você... Se você ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. E você ganhar todos os dias, todos os vídeos novos. É. Eu ganhei semente de alguma coisa. Volta pra casa pra ver. Teu. Peraí que eu vou me teleportar que é mais rápido. Teu. Visitar. Pronto. Vou botar aqui meu troféu. Onde que a minha planta só é? Uau! Que troféu lindo de ouro! Deixa eu ver, Aninha. Amei. Vou plantar essas sementes. Dá pra eu ver aqui na minha mão? Não. 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 Por favor. Mas eu só quero ver, Aninha. Por favor. Não. Não. Por favor, Aninha. Tá, então eu te dou comida. Ah. Você não... Você não tem graça. Mas você tá com pouca vida. Então quando você cata daqui... Eu vou lá matar então. Vai lá, vai lá. Me ajuda. Me ajuda. Tá bom. E lá eu nem levei um hit. Oh, eu levei um monte de hit. É, né? Você morreu até. Já você morreu. Ai, ia! Ai, ia! Eu já entrei. Nossa, Aninha, quanta foi que eu saiu agora? Segue a menina. Segue a menina que ela sabe das coisas. É. 3152. Gente, eu vou pulando pra ser mais rápido. Andando, eu vou amassar. Ai, safona! Isso! Ela tá em pé. Isso, isso, isso. Já virei o rato. Eu que dei o dano dela, sabia? Já virei o rato de novo. Por que que eu não dou dano nela, docinho? Ai, sai daqui, bichos! Morre... Virei o rato. Ai, rato! Iá! Ai, meu Deus! Seu monte de bichinho me... Ai, ficou mais forte, Aninha. É verdade. Meu Deus! Olha o que ela faz! Viu? Iá! Agora tem um monte de bichinho! Ai, eu vou lá comer. Tchau. Isso, Aninha. Você... Você deu azar. Dei fuga, isso sim. Você tá virando rato. Sabia, Aninha? Ai, vamos comendo aqui. Ainda bem que eu guardo comida. Ai, gente... Galerinha, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho da notificação. Pra você não perder nenhum vídeo novo, né, Aninha? Ah, não! A vida é da vovó! Ativa o sininho da notificação. Pra você não perder nenhum vídeo novo. Virei rato já! É eu. Não pode atacar agora. Então eu vou matar os bichinhos dela. E... O que que aconteceu com a abóbora? Eu sei. Aí ela tá... A abóbora aranha! Isso sim! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Por que que eu viro o rato e desviro? Ela tá jogando poção em mim. Tem que ficar andando. Ela ficou muito forte. Ela ficou careca. É. E é o que eu não vou poder jogar com vocês, Aninha. Não, ela tá voando. Ela tá voando! Ah! Socorro! Ah! Nossa, morri. Não, os ajudantes dela também jogam poção. Não. Jogam! Livrei rato por causa dele. Morri. Morri. Gente, morri. Morreu. Ok. Eu não morri, morri. Gente do céu, eu quero ganhar minhas coisas de volta. Eu não quero ganhar minhas coisas de volta. Aninha, minha plantação. Minha plantação, Aninha. Aquela que me deu do lado. Ah, tá esquecido. Que legal. Aninha. Você conseguiu pegar? Eu consegui pegar. Posso ir aí? Pode. Me peça uma semente. Me dá uma semente. Não, né? Pra próxima. Vou só olhar aqui em cima. Quer comida? Não, eu quero semente de abóbora. Eu quero semente de abóbora. Não, não quero mais. Me dá uma. É isso? O famé. Me dá uma! É isso daqui que tu quer? Não, não quero isso. É isso? Por favor. Eu não tenho nenhum. Por favor. É isso, 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 isso que eu quero. Eu vou deixar um pra você. Mas é um que eu quero. Mas é um que eu quero. Pode ser um. Oh, Pepe!